Por volta das 20 horas do domingo, dia 29 de maio, a população pierense ficou em choque novamente com a morte de mais uma criança a tiros no município. Foi nessa residência em Seada 2, zona rural de Pineiro, que tudo aconteceu. As marcas da violência ainda permanecem na parede. No momento que os elementos entraram na residência, a família estava jantando. O garoto então se assustou e gritou. Foi quando, sem dó nem piedade, um deles disparou contra a família. As imagens do latrocínio são fortes e comoveram toda a região da Baixada Maranhense, que vem assistindo cenas como essa nos últimos tempos com muita frequência. Desta vez, uma criança de apenas 6 anos foi a vítima. Após o crime, os bandidos fugiram pelo mato e indo parar nos campos cheios de água, no sentido a Vila Zé Genésio, onde residem. Ao descerem da canoa, os suspeitos foram vistos e reconhecidos por um morador, que passou as informações aos policiais imediatamente. Infelizmente, a criança veio a falecer, num ato absurdo cometido por esses três elementos. Mas com a ajuda da população, que foi nos passando informações, nós nos direcionamos até o local, conseguimos trilhar todo o trajeto que eles fizeram. De imediato, as guarnições diligenciaram até a residência do primeiro acusado, identificado como JDAF, mas contudo, o mesmo não foi encontrado. Logo em seguida, foram até a residência de ESM, que o encontraram em casa. Ao ser interpelado do ocorrido, o suspeito confessou ter ido cometer o crime na companhia de JDAF e, posteriormente, levou a guarnição até onde teriam escondido a arma do crime, enterrada no porto da Bacabeira. E logramos êxito em encontrar dois dos meliantes envolvidos nesse crime bárbaro. E, inclusive, nós já localizamos também a arma que foi utilizada no crime. Recebeu o apelido de macaquinha, que é uma arma de fabricação caseira. Ela é municiada com munição .40 e se torna uma arma de grosso calibre, porque ela é capaz de dar rajada. Em continuidade, a polícia foi até a casa de JRS, que também confessou a participação no crime. As diligências ainda continuam na tentativa de capturar o terceiro elemento. O pai do garoto descreve como era o dia a dia com ele e como todos estão sofrendo após essa tragédia. Ele ficou morando com a mãe dele. Aí, uns dois a três meses atrás, eu peguei ele para me criar. Aí ele estava convivendo aqui comigo, na casa do meu pai. Aí, quando chegou agora, sexta-feira, ele não foi para o colégio. Ele ficou em casa, porque o rapaz que levou ele não veio, que é o irmão dele mais velho. Aí, quando a minha sobrinha chegou do colégio, que trouxe o bilhetinho da professora, mandou avisando que não ia haver aula hoje, segunda-feira nem terça. Aí ele disse, pai, ele quer ir passar esses dias com a mãe dele. Eu digo, tudo bem. Aí eu pego o telefone e ligo para ela. Eu digo, França, manda buscar o Filipe, porque ele quer passar esses quatro dias no caso contigo. Aí ela, então, tá bom. Aí ela já convive com outra pessoa. Aí ela foi, pediu para ele vir buscar, no caso, o marido dela atual. Aí ele veio, pegou ele e levou. Um sexta-feira à noite, para o lado de oito horas da noite já. Aí foi que aconteceu isso ontem, no caso do domingo. Comecei a jantar, o telefone toca. Era a pessoa me avisando que tinha atirado no meu filho. Tinha um ladrão que tinha invadido a casa da mãe dele e tinha atirado no meu filho. Aí, porém, eu larguei tudo lá e saí correndo. Cheguei a ver ele já dentro do saco. Cheguei a ver o rosto dele. Já estava em cima da maca, dentro do saco. O pessoal já botando na ambulância. Irlânia, irmã do garoto, estava em casa no momento do assalto. Ela conta, ainda nervosa, os poucos detalhes que conseguiu ver durante a ação criminosa. Foi muito rápido. Os cachorros começaram a latir. Aí o meu irmão foi olhar de trás da casa e eles já estavam chegando. Aí já anunciaram o assalto, falaram para passar tudo e que não iam fazer nada. A gente entregou. Só que na hora que a minha mãe foi tirar o cordão do meu pescoço, eu fiquei um pouco nervosa. Chorei, mas não saí correndo, não gritei. Nisso eles atiraram. Ela viu que eles atiraram no braço dela, acertou na parede e voltou no meu irmão. Tipo, eu fiquei todo o tempo com a cabeça abaixo porque eles mandaram baixar a cabeça. Eu não tive. Eu saí correndo, saí correndo, mas parece que minha voz não saía. Fui até a igreja, falei que tinha atirado no meu irmão, mas nunca imaginava que ele estava morto. Quando eu voltei lá, já estava sem vida. Esta senhora é uma amiga da família e fala revoltada de como é duro assistir cenas como essas em uma cidade onde quase nada é feito após crimes desta natureza. Impunidade, parece assim que matar hoje, parece assim que virou uma brincadeira. Sabe, hoje em dia ninguém mais tem controle, ninguém tem limite. Os jovens, nossos jovens, os pais hoje, eles não tem limite pelos seus próprios filhos. Eu tiro pela escola, chega a mãe na escola, eu tenho neta hoje na escola, chega a mãe na escola, o menino tem 10 anos, tem 9 anos, a diretora me ajuda, eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Meu filho é muito agressivo. Gente, isso dói na alma. Sabe, você tem um filho de 10 anos e você não poder puni-los? Para a família, a partir de agora, restará apenas as lembranças de uma criança feliz que morreu após ganhar um presente tão sonhado. Justiça é o que todos querem na região da Baixada Maranhense. Que as autoridades se mobilizem e façam algo para que esses bandidos paguem pelo que eles fizeram com o meu filho. E aí E aí Obrigado.